O salmista nos ensina algumas ações que devemos praticar em favor de Deus. Devemos louvar o seu nome, devemos contar para os outros a salvação que ele oferece, devemos glorificar ao Senhor, além disso, devemos trazer ofertas a Ele. Também devemos adorá-Lo, devemos proclamar Seu reinado e devemos ficar felizes em Sua presença. Mas há mais um elemento muito importante lembrado pelo salmista, e é o seguinte, Deus é fiel. No mundo de incertezas e de constantes mudanças, temos um Pai Celestial que é o mesmo em amor, em cuidado e em salvação. Desfrute de um lindo dia com as bênçãos de termos um Deus assim.